Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula, né? Nossas aulas semanais. Nossa aula de arte do quarto ano. Quem tá falando aqui é a professora Andréia. Gente, vocês já perceberam aí, né? Que tá um pouco diferente a entrada da aula, a apresentação, né? Umas cores mais alegres, umas cores misturadas aí. Eu diria que até as cores primárias, né? Uma das cores primárias, as cores secundárias. A gente já estudou sobre isso. Então, vocês já devem ter notado, certo? O verde, o amarelo, o azul, o branco, né? Coloquei o fundo branco. Você já deve ter imaginado que estamos tratando de a Semana da Pátria. Muito bem! Todos já devem ter falado em casa, né? As cores da bandeira do Brasil. Então, meus amores, como estamos na Semana da Pátria, hoje na nossa aula de arte, eu vou colocar para vocês um desenho. Um desenho aí do Dom Pedro, certo? Vocês irão colorir esse desenho bem bonito. Eu digo a vocês, vou sugerir a vocês que usem as cores da bandeira também, para ajudar, né? Ele ser bem patriota, bem... Apesar de que ele não era brasileiro, era português, porém, ele se considerava brasileiro, não é verdade? Então, façam com muito carinho, tá bom? Em homenagem à nossa pátria amada, o nosso país, o nosso Brasil. Faça bem bonito a tarefa, tá? Lembrando que quando as aulas regressar, eu vou corrigir tudo, vai ser tudo avaliado, tá bom? Meus amores, eu não vejo a hora de tudo isso acabar, para a gente estar junto, novamente, eu estou com muita saudade, tá bom? Beijo grande, se cuidem e até a próxima aula!